Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, o autor do blog Diário de Um Químico Digital, e agora vamos falar sobre raio iônico na aula 2.2 da Unidade de Propriedades Periódicas. Bom, o raio iônico é uma decorrência do raio atômico, mas ele tem uma particularidade. Tem dois tipos de íons que podem se formar, os íons que acontecem por perda de elétrons e os íons que surgem por ganho de elétrons. O raio iônico é definido como a distância entre dois íons vizinhos em um sólido iônico, que a gente vai estudar na Unidade de Ligações Químicas, os sólidos iônicos e as ligações iônicas. Então, a distância entre dois núcleos, entre um cátion e um ânion, vai dar a distância total entre os dois. Só que não é possível dividir por dois, porque o ânion e o cátion têm comportamentos de aumento ou diminuição de raio diferentes entre si. Bom, na tabela aqui nós temos algumas representações e valores experimentais de tamanhos de ânions e cátions e eu tenho que salientar duas coisas. Do grupo 1 até o grupo 13, a maior facilidade é a de formação de cátions, ou seja, espécies que são formadas por perda de elétrons. Por quê? Porque a propriedade periódica de potencial de ionização é muito baixa nos períodos, nos grupos de 1 até 13. Então, dentro de um período, dentro de uma linha horizontal, até o grupo 13, há uma facilidade de formação de cátions. E os cátions que se formam no grupo 1 são sempre de carga mais 1, os que se formam no grupo 2 sempre de carga mais 2 e no grupo 13 carga mais 3. A partir do grupo 15, a possibilidade maior é de ganho de elétrons, porque a afinidade eletrônica dos elementos aqui, a facilidade de ganhar elétrons é alta. E o nitrogênio ganha até 3 elétrons. E o ganho de elétrons aumenta o raio. O oxigênio forma... O oxigênio, os elementos da família do oxigênio, formam ânions de carga menos 2, ou seja, que ganham 2 elétrons. E os da família do flúor, os halogênios, ganham 1 elétron apenas. Isso tem a ver com a formação de uma camada de valência completa, que estudaremos mais adiante. Dentro de um grupo, dentro de uma mesma linha vertical, a tendência é igual à do raio atômico. Então, vai aumentando o número atômico, aumenta também o raio iônico. Vamos entender um pouco melhor o que acontece. Elementos do grupo 1 formam sempre cátions mais 1. Então, em relação ao elemento neutro, o lítio, por exemplo, tem 1,34 picômetros, o lítio mais 0,68. O berílio, que já tem um raio menor em relação ao lítio, é do mesmo período, neutro tem 0,90 picômetros, o berílio 2 mais 0,33. Porque os elementos do grupo 2 sempre formam íons de carga mais 2. O boro, que vai ter um raio menor que o berílio, o boro neutro é 0,82. O boro 3 mais 0,23. E aqui os óxidos, os íons óxido. O oxigênio neutro é 0,73. O óxido ao 2 menos é 1,40. O flúor neutro, 0,71. O floreto, 1,33. Isso acontece por quê? Vamos entender mais adiante. Os cátions são as espécies que são formadas por perda de elétrons. O raio do cátion sempre vai ser menor do que o raio do átomo neutro. Exemplo, o raio do íon magnésio 2 é menor que o raio do magnésio neutro. Por que esse 2 e esse mais? Por quê? Quando dois elétrons são perdidos, os prótons do núcleo ficam descobertos, não ficam contrabalançados por dois elétrons. Então, o sinal mais indica cargas positivas do núcleo que não estão cobertas por elétrons. E o número 2 indica a quantidade de cargas nucleares que não estão cobertas por elétrons. A simbologia é o número e depois a carga que está em excesso. Não é que foram criados dois prótons, apenas que dois prótons não têm mais elétrons correspondentes a eles. Os ânions são as espécies que recebem elétrons. O raio do ânion sempre é maior que o raio do átomo. Por quê? Porque os elétrons extra que entram causam uma repulsão eletrostática com os elétrons que já estão na eletrosfera. E aí, para minimizar essa repulsão, o raio do átomo aumenta. Aqui, o exemplo, o íon sulfeto, S₂-, é maior do que o enxofre neutro. Mesma coisa, o sinal negativo aqui não é um sinal matemático, é um sinal de carga elétrica. Então, a carga elétrica em excesso que tem aqui é elétron. E o número indica a quantidade. Tem dois elétrons a mais. Esses elétrons, sim, eles são adicionados ao átomo. Eles não estavam lá antes. Aqui temos exemplo dos íons lítio e sódio, mais, dos íons berílio e magnésio, 2+, dos íons óxido e sulfeto, O2-, S2-, e F-, floreto e cloreto. Em branco, no interior, o átomo neutro e em verdinho, por fora, o átomo carregado com elétrons a mais, o ânion. E aqui, ao contrário. Aqui, por fora, nós temos o átomo grande, em verde, e quando perde elétron, a bolinha branca lá dentro, diminui muito o tamanho. Aqui temos alguns exercícios que vamos discutir depois, em vídeos específicos para isso. E isso encerra a aula de raios iônicos. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.